Eu sou Rafael Santos das Neves, sou gerente de recursos humanos, formado em ciências contábeis. Eu cresci ouvindo os meus pais, meus tios, primos, tudo ouvindo falando mal da Igreja Universal. E eu lembro da época da compra da Record, aí eu percebi bastante também na época da construção da igreja da João Dias, que eu passava na frente quase todos os dias para treinar. Mais uma vez, estão comprando uma emissora, algum bem, para bem próprio, que ele era um charlatão. Abusavam bastante das pessoas que não tinham uma formação, um estudo, para pegar dinheiro. Então eu fui ouvindo dizendo que a igreja só pensava em dinheiro. A investigação estabeleceu que o diés da igreja... Então isso me revoltava, eu tinha uma bronca, uma raiva dos pastores, dos bispos da Igreja Universal, por achar que está enganando o trabalhador, o pobre, que pouco consegue no dia a dia, vai lá e deixa tudo. Então eu fui ouvindo essas coisas e me revoltava. Eu praticamente vivia fora jogando futebol, com a minha cerveja, com meus amigos. E num desses momentos desses, a minha esposa se cansou do meu jeito de ser, de deixá-la de lado. E foi quando eu fiquei separado. E aí eu tive que... ela se revoltou, eu não quis sair da minha casa. Falei, é aqui que eu trabalhei, consegui com o meu suor, eu não vou sair da casa. E ela muito incomodada, ela saiu. E eu tive que cuidar dos meus filhos, então tendo que fazer papel de pai e mãe. Foi uma época muito difícil. E eu conhecia um trabalho da Igreja Universal sem querer. Eu, com esses momentos assim, porque eu já tentei por tudo. Tentei de tudo que fosse possível, mas nada assim me satisfazia, não trazia felicidade, não trazia minha esposa de volta. Eu vou te falar assim, cheguei a ponto de tentar pegar o carro e enfiar debaixo de um caminhão. Porque você fala assim, meu, não tem sentido a vida, por que você estuda tanto, trabalha tanto, para você ser infeliz? Eu comprei um livro do Casamento Blindado, sem conhecer os autores. Eu, tanta ignorância da Igreja Universal, criticando tanto, e não conhecia os autores. E aquele livro começou a me humildar. Eu falava assim, nossa, que livro bacana, que o livro mostra que o autor saiu de um problema, assim, e conseguiu blindar o casamento dele. E nessas, uma vez, um colega me falou assim, ah, meu, você está perdidinho mesmo, hein? Aí eu falei, mas por quê? Por quê? Você não conhece os autores do livro? Eu falei, não, quem são os autores do livro? É a filha do bispo Edir Macedo e o genro dele. Eu falei, vocês estão brincando. Aí eu pensei, agora que eu estou no meu fundo de poço mesmo, lendo um livro da Igreja Universal, E aquele livro tinha me mudado. Eu falei assim, pô, mas é estranho. Lá tem alguma coisa diferente. E eu queria descobrir, só que eu não queria falar para os outros que eu. Por causa das notícias ruins que eu vi no passado, né? Das fake news que foram criadas. Aí foi quando eu percebi que tudo que eu ouvia, quando eu era criança, e eu cresci ouvindo, e mesmo depois, mais formado, já estudado, que tudo que eu tinha ouvido era uma mentira. Aqui ninguém pensa em dinheiro. Aqui é uma coisa que as pessoas estão preocupadas em ajudar o próximo. Me senti enganado pela mídia, pela sociedade, assim. Eu podia ter conhecido esse trabalho antes e eu não ter passado por esse tormento que eu passei antes. A minha vida foi mudada depois que eu conheci a Igreja Universal, porque antes, vou falar assim, não é nem orar, eu rezava, né? E eu aprendi que aqui Deus é vivo. Me libertei de todos os meus vícios, consegui receber o Espírito Santo. E isso me mudou. Hoje eu sou um novo pai, um novo marido. Me sinto muito bem. Hoje minha família é mudada. Hoje meus filhos têm prazer, quando eu chego em casa, e me abraçam, mas eles recebem com alegria, assim. Porque hoje eu sou um cara diferente. Hoje a minha família é muito importante. Hoje eu deixo qualquer coisa do meu futebol, que eu era viciado, ir aos estádios para assistir o jogo. Hoje eu prefiro mil vezes fazer um programa com a minha família. E eu faço um desafio para você que está passando por algum problema e ouviu bastante falar muito mal da Igreja Universal, que aqui só tem bandido. Eu gostaria de desafiar você a vir aqui a conhecer o trabalho, porque aqui as pessoas mudam de vida. Mudou a minha vida. A minha vida hoje é mudada. 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 A minha vida hoje é mudada.